Olá, eu sou a Liz, professora do terceiro ano do Fundo 1 do Colégio Bandeirantes. Eu sou a Paula, professora do terceiro ano do Colégio Bandeirantes também, e nós vamos contar um pouquinho para vocês do projeto que acontece no terceiro ano, um projeto de Estim, que se chama Imaginário e Animário, e que foi iniciado com a pergunta, percebendo e interagindo com o meio, como os sentidos nos permitem conhecer do céu ao solo. Então, as crianças fizeram a investigação de características de seis animais diferentes que foram escolhidos por elas, fizeram uma visitação ao aquário de São Paulo para olhar esses animais no ambiente, no habitat com que eles vivem. Voltaram para a escola e fizeram a reprodução desse ambiente, pensando nessas características e pensando nas características que os animais possuem que fazem com que eles se adaptem da melhor maneira a esse ambiente, a esse habitat. Então, a ideia era mesmo evidenciar essas características que fazem com que eles se adaptem a esse meio que eles vivem. E aí as crianças partilham para a construção de um próprio animal, que a gente chama aí, com o próprio título do projeto diz, um animal imaginário. Só que esse animal, ele poderia até ser da cor rosa, só que ele tinha que ter características que permitissem que ele vivesse em um ambiente que nós sorteamos. E eram três ambientes, a tundra, o deserto e a floresta tropical. Então, a gente primeiro começou com esse sorteio e aí lançou o desafio para as crianças pensarem, então, em como seria o projeto desse animal. Num primeiro momento, eles desenharam o animal, quantos materiais eles poderiam utilizar. E depois eles tiveram que voltar a essa ficha, porque eles precisaram reelaborar algumas ideias que eles tinham tido no começo. Para além desses materiais, que é importante dizer que foram materiais recicláveis, eles também tiveram que pensar num sensor e em um atuador para colocar nos animais. Então, por exemplo, se o grupo tivesse pensado em um animal noturno, o sensor deveria ser um sensor de luminosidade, e o atuador poderia fazer com que o animal fechasse os olhos, ou se movimentasse para se esconder da luz, enfim, para que ele tivesse ali uma relação com o ambiente, com as características que o grupo pensou. Esse projeto é distinto. No final, eles fizeram a programação desses sensores, e aí precisaram também lançar a mão de uma linguagem de programação. E eles também fizeram uma animação no esquete desses animais. E, por fim, as crianças desenvolveram uma ficha catalográfica, mas que eles precisaram pensar em como a gente pode escrever o nome de um animal. Então, a gente estudou o sistema binomial, a importância de escrever com nome científico ali em latim, em Itálico, eles desenvolveram também o nome popular do animal, e pensaram nas características, nas curiosidades, tudo sobre quais características eram importantes para que esse animal sobrevivesse, como a Paula disse, naquele ambiente que havia sido sorteado. Então, vamos lá. Então, vamos lá.